Boa tarde a todos, nesse momento nós estamos aqui no Salão de Gilmar, estou apresentando, onde nós temos as duas mesas, mesa inglesa, mais uma opção aqui na cidade de Aracaju, quem gostar da regra inglesa é só procurar aqui o nosso amigo Gilmar, ele fez algumas reformas, ficou mais fresco, e é mais uma opção, uma regra muito boa, aqui é bem fresquinho para você assistir aos jogos, qualquer coisa é só procurar, qualquer hora de manhã, de tarde, de noite é só procurar o nosso amigo Gilmar, que ele tem um negócio dele aqui embaixo, e podem vir jogar, que é uma excelente regra e uma excelente mesa. Ele vai arrumar ainda, nessa abertura ele vai abrir mais de 60 centímetros, e vai botar essa mesa de frente, ok? Um grande abraço!